Você é um dos jogadores que tá hypado com o grande Mestre Sage, então vamos ligar o alerta vermelho pra você avaliar com mais cautela esse personagem que eu tava bem hypado ainda, estou hypado com ele, mas a sua recepção no servidor chinês não foi grandes coisas. Eu vou mostrar aqui algumas formações utilizadas no servidor chinês, teve muito WO, inclusive a final aqui foi de WO também, e nossa, tá um desastre aqui a quantidade de interesse dos jogadores no Jamiel. Então a gente vai pincelar aqui, já foi 4 ali, nada ontem, foi só WO praticamente, lembrando que aqui já é sexta-feira final, acontece de manhã, e aqui ó, apareceu aí, provavelmente nas quartas de finais, a gente não vê nem o Sage e nem também o Afro Roxo, né? Então vocês já podem avaliar aí, dando um print, só pra eu mostrar, dando pausa no vídeo, só pra eu mostrar aqui todos os times utilizados também, tá? Então temos aqui também, ó, sem Sage, sem Grande Mestre, né, Sukiyo também, nem na build tapinha ele tá aparecendo, né, então a gente tem uma build aqui de Shura ainda, o seno utilizado, né, aqui a build com Ares. Mas a Ares, é, na primeira vez que a Ares apareceu, galera, tem que lembrar, se eu não me engano, ela não estava com o buff, tá? Agora ela já está com o buff dela, de dar assistência com o seu ataque básico, né, então os jogadores estão utilizando muito mais aqui uma build com o Sukiyo, beleza? Então vou mostrar aqui a build do Sukiyo pra vocês, né, então o Sukiyo ele aparece bem pontualmente, né, na build tapinha, mas não é com uma frequência tão alta assim também. Então descendo mais aqui um pouquinho, então vemos mais aqui, ó, sem Afro Roxo, né, sem Sage também, então, né, nas build tapinha aqui, tá aparecendo aqui, esse aqui usou o Sukiyo, por exemplo, né, aqui deixa eu ver a build tapinha dessa, desse daqui, é, fala se perdeu antes de utilizar a build tapinha também, né, acontece as melhores famílias, né, você deixar o melhor time para o final. Então aqui é uma build tapinha sem o Sukiyo e utilizando o Shura, porque meio que o Sukiyo ele disputa a preferência com o Shura Divino, né, que é um outro personagem muito apê na build tapinha. Tá aqui, ó, com o Shura Divino de novo, e novamente a gente não vê o Sage, não vê o... como é que fala? Não vê o Sage, não vê o Afro Roxo, e realmente eles não aparecendo. Dando, assim, a calma pra vocês, eles dois não apareceram, e isso já é um alerta vermelho. Por que alerta vermelho, né, hein? Porque se você está muito hypado, com o Sage, já ele vai dar aquela mitada e tal, querendo ou não, aqui no servidor chinês é um termômetro para os personagens que serão lançados no servidor global. Personagens que costumam aparecer aqui, nem que seja mais ou menos no servidor chinês, tendem a ser um pouquinho melhor no servidor global, já que no global, pelo menos, tem mais adesões aí aos personagens. E se o Afro Roxo, ele não apareceu, e como a gente pôde ver também no servidor global também, já melhor desse mês, ele não deu aquela mitada até o momento, o Sage também pode refletir essa mesma utilização do Afro Roxo, né? Baixo interesse nos jogadores em utilizar o Sage, porque talvez não está com um enrate tão satisfatório. Eu ainda não entendi o porquê do Sage estar assim, é... flopado, o Afro Roxo eu até teorizei e tal, que, ah, é porque ele depende da build do inimigo, ah, ele é meio... Igual tu gostei no meu veredito no vídeo de ontem, né? Embora ele tenha aí uma exclusividade, que é o roubo de cura, mas se você colocar no geral, é alguma coisa que o Shiryu Divino já faz, o Abafka já faz, né? Eles não roubam a cura, mas causa dano, que é mais ou menos a mecânica do Afro Roxo. Ele não, é... como é que se diz assim? Ele não... ele vai roubar a cura pra causar dano, né? É formas de aplicação de dano do suporte, né? Só que ele trabalha aí com a mecânica de cura, né? Coisas que os outros não fazem, mas o Shiryu trabalha com escudo, o Abafka trabalha com redução de dano, sofrida, e por aí vai. Cada um tem a sua forma, mas de maneiras diferentes de ser aplicada, e a maioria dos jogadores preferem a forma do Shiryu Divino e também do Abafka, comparado ao Afro Roxo, ainda mais que não depende dos inimigos. Então, a minha especulação com o Afro Roxo e aquela flopada é porque você aposta e é no Jamiel. É uma coisa que a gente não tem que ficar apostando. Então, o personagem que depende muito de cauterar alguém, aí é flopado. Igual a Pandora Curandeira, ela é muito OP. Você enfrenta o Afro Roxo lá com o Shiryu Divino, que eu uso direto. Cara, é quase certo que mais da metade das lutas eu vou vencer. Mas no Jamiel é uma derrota, você acabou, só no mês que vem. Não é igual o Duelos Galácticos que você perdeu. Beleza, é o próximo venço. Saca? Então, tem esse lance também. Beleza, essa aí é a minha especulação do Afro Roxo, né? Mas e o lance do nosso Sage? Ele tem essa mecânica também, né? Mais ou menos a vibe aí do Albafica de reduzir o dano causado pelos inimigos. Ele é muito forte, né? Inclusive com o Albafica. Mas realmente ele não vingou. A galera não quis aí investir em builds tão tanque assim. Muitas das builds também eram ofensivas. E pra usar o Sage, ele tem essa limitação que ele propõe, né? Uma build mais defensiva. Porque ele é que mais ou menos que é um Abafka. Você vai nerfando os inimigos com passadas rodadas, né? Ele tem que colocar mais selo nos inimigos para que fica reduzindo o dano dos inimigos. Muito, né? Ele ativa o plano que reduz, ok? E muito é quem ele coloca lá os quatro selos. Coloca na caixinha lá do Thanatos e pronto. Então acho que por ele ter uma proposta mais lenta. E a galera obviamente não querer usar tantos times lentos assim. Embora tem times tanques, como vocês puderam ver. Eles não quiseram aderir aí ao Sage. Tá, esse aí é uma vibe Jamiel. Mas temos a vibe Duelos Galácticos. Duelos Galácticos é uma outra referência também. Mas entrando aqui nos Duelos Galácticos. A gente olhando a taxa de uso do nosso Sage. Vou mostrar para vocês como ele está. Obviamente ele deveria estar um pouquinho melhor. Devido que ele foi lançado no dia 4, se eu não me engano. Acho que aqui pega até o dia 1º. Então ele tem uns 3, 4 dias sem taxa de uso calculado, tá? Mas a gente já está aí no dia 19. Então o Sage, olha só onde que ele foi aparecer aqui. E obviamente tem aquele jogador que não pegaram no primeiro dia também, né? Mas aqui no servidor chinês tem um lance que a gente não tem uma restituição da hora diária. A restituição aqui é uma gema. Sabe que estão meio que... E é 5 dias urbano. Então você perderia 4 gemas se você quiser fazer a restituição. Que aqui só tem até 10 gemas. E aí mesmo assim é uma gema. Não 3 gemas igual no global. Então ele está no 67. Ele está ao lado do Cardia, cara. Do Cardia, do Mu Divino, do Rádio de Touro e Borboletão. É assim, ele está numa taxa de uso muito horrível. Olha os personagens que ele está. Obviamente, como eu disse para vocês. Ele tem 3, 4 dias a menos. E obviamente ele é melhor do que esses personagens aqui acima. Então ele teria aí uma melhor taxa de uso. Então, sei lá, com esses 3, 4 dias, ele poderia estar, sei lá, no 60. Disputando aí com Afro Roxo, com Gestalt. O Ayakos é bom. Pô, o Rada, velho. Rada nada a ver, né? O Rada é normal. Então, cara, atrás do Ser Divino, gente. Quem usa Ser Divino? Ikke Divino também. Quem usa? É mais jogador iniciante, né? Que usa aí o Ikke Divino. Que ele é muito bom para início de conta. Então, ele está abaixo até de uma build de sangramento. Que eu acredito que mesmo com esses 4 dias, ele não subiria aí mais de 10 posições para chegar igual a build de sangramento. Então, a taxa de uso dele está muito baixa. E isso reflete que, possivelmente, os jogadores que pegaram o Sage não estão tendo uma taxa de winrate tão alta. Ou teve baixo interesse em pegar um novo personagem também. É um ou outro, né? Tem esses dois fatores também. Aqui são de todos os servidores. Então, é desde o servidor mais pechinho ao servidor mais novo. Então, tem esse. E pega do rank ouro até o rank lendário também, tá, galera? Mas isso aqui é uma boa referência que a gente pode disputar com outros personagens mais top tier, né? Aqui, quando você olha no global, é um pouquinho diferente, tá? Mas aqui, ó. Tá vendo? Apareceu um kiki aqui, ó. Mas é bem galera ouro. E tá igualzinho no global. No global também... Ah, não. No global, não sei como é que tá, não. Mas, enfim. Tá aqui, ó. Afrodite Divino Passando do Tanatão. Então, pra vocês que ainda estão em dúvida, ah, será que eu vou investir no Seiji, por exemplo, e eu tenho que economizar livros pra investir, talvez, na exclamação Sapuri, né? Que talvez possa ser revelado esse fim de semana. Revelar fim de semana é tenso pra ficar gravando vídeo, que aí eu tenho que, talvez, gravar no celular. Mas, espero que eles revelem aí semana que vem. Mas, se você tá com economias de livro, talvez o Seiji seja uma opção aí a mais pra você esquipar e investir em unidades antigas, ou que você ainda não pegou metagame. E o Seiji você deixa daquela passada, porque os personagens que parecem ele, né? Tipo, o Albáfrica, o Albáfrica, que é o top tier, né? Tá aí em vigésimo... Por exemplo, Shiryu. Ó, Shiryu não, né? Shiryu é... É defensor, ele não é debuffer, não. É, debuffer a gente só tem o Albáfrica mito no meta aí mesmo, né? E o Albáfrica parece ser um investimento mais satisfatório. Obviamente, o Albáfrica tá aqui, porque ele é um personagem mais metagame, e é um personagem que a maioria dos jogadores já tem, já que ele é mais antigo também, né? Então, tem essas pontualidades. Então, só mesmo ligando um alerta vermelho pra vocês, até hoje eu não encontrei nenhuma gameplay do Seiji pra fazer um vídeo comentado com vocês sobre o desempenho do Seiji em lutas também. Isso aí é um outro agravante, que normalmente quando o personagem é metagame, eu encontro com uma certa facilidade. Todo dia eu encontrei duas, três gameplays, e já tem aí... Eu já até parei de procurar. Eu fiquei uns cinco dias procurando, e eu não encontrei, eu não desisti. Que eu fico aí umas meia hora, uma hora procurando gameplay pra nada, né? E é isso, aqui a gente tem até uma briga de Seiji aqui, ó. Só que aí, ó, nem mostra os cosmos, aí é bem tosco, né? Bem tosco. Mas aí a gente vai conseguir ver aqui uma gameplay do Seiji. Vamos lá conferir aqui essa gameplay dele. Achei bem aleatório aqui, achei do nada, assim. Vamos ver aqui, aqui vai ser um react, tá, galera? Porque realmente vai ser a primeira gameplay que eu estarei vendo, ou estou vendo? É, estou vendo do Seiji. Né, saber que apertar aquele botão do olhinho dava pra ver gameplay. Só cliquei e já apareceu aqui. Então é bom saber disso aí também, ó. Então ele usou aqui o nerf do Dan, né? E enfrentando o Albafka, ele tá com o Albafka, ele tá com uma build tanker. Que é o que eu falei pra vocês, né? Que é onde ele se destaca mais, é em estratégias que prolongam a luta. E prolongando a luta com a Alice também vai aumentar o dano dela, né? Porque ela fica bufando o ataque cósmico dela quando vai utilizando a habilidade de suporte. Se eu não me engano é suporte para o ataque, eu esqueci agora. Tanatsu é um personagem muito tanque que vai crescendo seu dano também. Só que tá enfrentando um Albafka ali pra piorar. Mas pelo menos com a Alice, dá pra destacar mais sangramento também. Então o Albafka destaca sangramento. Então tá bem show. Os inimigos não vão causar muito dano, né? Devido que tem o Albafka e o Sage, né? Fando o ataque do inimigo. Vamos ver como que vai ser o dano aqui do Alon. Ver se ele vai causar dano. Vamos ver. Se eu não conseguir ver, é só vocês dão um pause no vídeo, tá? Então 56 mil e acertou o Albafka ainda, né? Que não é uma boa opção. Então ele reativou a skill 2 dele. Que vai colocar dois selos. Embora ele seja tudo cinco aqui. Mas quem quiser esquipar o ataque básico pra economizar livre. É só você ficar gastando um de energia toda rodada pra usar sua skill 2. Você coloca lá os dois selos, né? Então bastante sangramento. Causando zero de dano. Olha só. É difícil. Eu não consigo entender porque a galera não está gostando do Sage. Enfrentar o inimigo que está causando zero de dano. Vamos ver o Thanatos. Pô, 36 mil que causou de dano ali no Sage. O Thanatos. A galera não está causando dano. Se eu tivesse uma Saori aqui, seria muito mais da hora. A Seraphina está com zero. Essa dano muito baixa, ela nem causa dano. Olha só o Thanatos bateu 17 mil com o Estouro do Ouro, galera. Realmente, eu fico chocado em não compreender o porquê que o Sage, ele não vingou assim. Ver as gameplays dele. É isso. Parece muito bom, muito promissor. Olha lá, 53 mil o Albafka. Ficou sim. Olha, eliminou ali. É tchau, né? Agora causou bastante dano, né? É porque tem aquele lance do Albafka quando os inimigos... Ah, travou? Ah, beleza. Quando os inimigos travam lá o 5 veneno, caem um pouquinho o veneno e aí eles voltam com o dano um pouquinho melhor, né? Mas é isso. O Sage... Esse aí é o propósito do Sage, né? Faldando os inimigos tudo, né? Deixar aí bem próximo a zero. Você viu o Thanatos batendo tipo 36 mil. Normalmente ele bate, sei lá, 70, 80 mil, alguma coisa assim. Pelo menos em mim. E no seu terceiro ataque. E deu aquela flopada. Mas... É isso, galera. Isso aí. Então é um pouquinho da situação atual do Sage. E foi muita sorte aí ter aparecido ele aqui nessa rotação também. E comenta aí. Você ainda tá hypado com o Sage ou você ficou com o pé atrás depois de ver essa má recepção do Sage. Mesmo mostrando uma gameplay que ele imitou. Mas no panorama geral ele não mostra que é tão interessante assim na maioria dos jogadores. E isso é algo que dá pra bugar. E quem ainda ficar com aquele lance do... Ah, será que eu invisto no Sage ou não? Aguarda os reviews dos jogadores. Confere dos criadores de conteúdo. Comentários de outros jogadores pra quem for pegar o Sage também. Pra você dar uma decidida. Afinal de contas, você pode pegar ele na terça-feira também. Mas se você tem gemas. Que muitos de vocês, eu tô ligado que tem gemas. Dá pra pegar ele pra incluir no Cox, né? Pra melhorar no templo. Melhorar nos vínculos dos próximos Lost Canvas. Provavelmente vai ter vínculo com ele. Mas, investe livro. Você pode aguardar até a terça-feira pra fechar o treinamento dele. Ou não, que você decidiu o pá, beleza? Por enquanto, é isso. Esse aí, por enquanto, foi o que eu posso dizer pra vocês. Da recepção do Sage, ele vai chegar no global daqui 4 semanas, mais ou menos. Então, ou 3, né? Então, fica ligado. Referente aos seus investimentos do Sage. E quando sair a exclamação de Sapuri, vocês estão ligados? Vou trazer o conteúdo aqui. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu e fui!